E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora. Mas calma, porque Brenos te aposenta, que é melhor do que você, da sua rua cinto cinquenta, aí tu vai aprender, aqui uma improvisada, aqui você é um monstrão, mas São Paulo arruma na... Eu sou melhor do Brasil, pior do meu bairro, quando você entender vou comprar meu terceiro carro, só para você vencer na cidade, o velho é melhor que geral, só falta oportunidade. Blá, 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 compra um carro vacilão, mas já inventaram carro para um MC, anão? Anão, anão! Ei, calma, eu represento essa rua, Minions, hoje vamos roubar anão, anão! Blá, 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 blá! Blá, blá! 3, 2, 1, blá! Se inventaram que o meu tamanho da licença, se inventaram um carro que cabe e o tamanho da tua prepotência, eu vou passar boa, tô de bodega, mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira! Blá! Tira mão do meu cabelo, white, hã-ha! Calma que eu te quebro em várias partes, Tipo o Bru, essa você é a mané Arma de piranha, vetor Barreto, você é um dos príncipes do flow Nego, esse jogo é seu, tô ligado Taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade, as rimas é rara Daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é no fiasco Daquele jeito clássico, raço de igual o Corinthians Você com a pinta do Vasco Cê sabe, nego, se nós te tromba, você não vinga Então, daquela maneira Nunca te... foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras Vai fazer o bagulho valer, porque não pode isso Eu quero fazer, é bonito Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Meia limito desse escrito Não ficou da hora, tá esquisito Tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda Se ela não corta, ficava bom Se ficasse bom, tava até da hora Sua função não encaixa no flow É só derrima de coração Eu amo suas rimas desencrachadas Porque é isso que faz você ser o magrão Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow O melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos e ele tem grade Te apresento o vulgo JP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pode é o melhor MC de São Paulo Tem vulgo e o vulgo é prato Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Em construção, eu também não sou o melhor Ele tem vulgo e o vulgo é gulinho O que que dá, como que vai dar rima Eu te ataco, bota as mãos para cima Ainda eleva a autoestima Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão, você botou a mão na cara E dançou TikTok igualzinho o churrasco Eu não sou o melhor MC de São Paulo O que que eu faço a ponte que é foda Saber nesse enredo Sem maldade, sem caô Falou que vai me amassar O que que aconteceu das outras vezes Que nós se enfrentou de hoje? Rima de 3, 2, 1, rima! As outras vezes que rimou, isso é quem lembrar Eu não sou monstro S, eu sou monstro S, eu sou monstro S, A Tá lembrando que você sai ali, me vem pra te assustar E na vez que você ganhou, hoje eu vou pra te cobrar Não dá pra me cobrar Eu faço o inverso, que é bolado É um monstro S, A e eu mato S, arrombado Tu entendeu você, otário, monstro S, A Falando que eu sou monstro, eu saio do armário Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, hein? É nóis Abora 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 Ô, ô, ô Sabe que agora o jata vai dar rima por deslumar desse infeliz Que fala que faz do que eu quis, mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras, tomou chocolate lá naquela vez e hoje pediu bis Eu não pedi bis, calma que você é um cabaço Eu não pedi bis, eu pedi bis, teca Por isso que nesse MC tira um pedaço Vai entender como é que eu faço, chama aqui Você vai se fuder, desculpa derrubar o microfone O próximo áudio vai ser você Por isso que pra mim cê é idiota Pode levar um pedaço, mano, que aí cê coloca um pouco de rap pra você e põe a jota Pegar o ded aqui do moleque Por isso que, mano, eu sou verdadeiro Quando eu te encabaço, eu não pego o braço Nem esse pedaço, eu me encargo por inteiro Cê se entrega por inteiro, chama camarada, abaixa seu ego Cê se entrega por inteiro, entra no pedaço Eu te desmonto como se você fosse ego Então vai ter que entender, sabe por que você vai se render Minha dupla é uma jota, seu fogo é outro Se tivesse o P seria ruim igual você É, se tivesse o P seria ruim igual você Por isso que agora, mano, esse é idiota É que o fogo dele é igualzinho o seu detróide Pra quem cê vai perder Ah, jota Ah, jota Ah, jota É por isso que eu tenho maluco e o jota Porra, eu tenho o raciocínio bem preparado É por isso que você caiu, eu não chamo mirado Jota, pê, cê tá achando que a última batalha Que faltou é o rima por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da caça, o outro do cazador Ah, jota Ah, jota É, eu te abro a tua cara Já cê não repara Se agora eu tô pronto Essa cê tá em ponto Pelo sair, mano, sabe o que brilho, jota É, só que quando a batalha É contra eu e você O dia tá do mundo e cê não perde ajuda Um dia é do João e o outro é do JP Aí, você vai perder, cuzão Por isso que eu ganho, o conca Mano, eu não sou o Mario, o conca Tchau, mano, essa rima é a bomba Todo dia vai ter vídeo novo aqui, hein, rapaziada Deixa o like Vabora, embora Eu sou o Willy Wonka Eu tô te apresentando a fantástica fábrica Deep Style Uaaaaaah Que não venha tá na ideia Mano, quando eu rimo eu não tenho rima feia Porra, não espero que eu corra Por quem agora tem hip-hop na naveia Sei que vários pessoal veia que te vê Principalmente, mano, bateu um milhão Eu sei que você merece o que você vai ser o corre Então pra mim, mano, isso é mó satisfação Mas cê tá ligado que cê mamou com o Apollo E ele veio na bala de ser campeão Cê bateu um milhão e eu te bato um milhão de vezes Pra ter fato folenado se não tem um cê mal O que é isso? Um round, dois round, três round, qual enquanto tênis você aguenta apanhar? Manda uma parte de fazer, eu tô esperando você vir com a rima boa Sem maldade você não faz isso por amor, por isso que aqui você já está à toa Ele falou que é comemoração que bateu um milhão, agora eu te mando se fuder Eu apoio Jesus meu mano, a minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você Oh 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 Ele tinha sozinho até amanhã, por isso que agora assim ele Mas eu compreendo que eu sou alguém normal, você fala de Jesus e não me compara com ele Até porque você se fuder, não sou Jesus, não sou perfeito Mas eu também não quero comparar porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito E eu também sou filho de Deus Você tá ligado meu mano que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com fariseus Mas se eu acho que tu é bíblia, uma rima ruim do Apolo, não espere que aconteça Eu não sou Jesus, eu tenho mais pra Moisés Então é o mar vermelho, eu não abro só sua cabeça Abre a cabeça, cabeça, cabeça que eu faço fim, você não é missi Abre a plateia, a plateia igual vai vermelho pra esse MC sair Sabe por que não semeia? Fala de bíblia, que coisa feia É que Moisés é a praga do Egito, o Samuel é a praga da aldeia 3, 2, 1, Yá Você fala da aldeia, não importa Você tá ligado que é a rima que te corta Se você vem ser prega, pode pai que vai ter ser vídeo coitando na minha corta Você falou que você é prega da aldeia Você falou que vai ter um sag na sua veia Mas você tá ligado que você é MS2 Eu já disse que não tem juntas aqui na minha cena Olha a ponta, a 배ia, malu, não essa olhe Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs, deixe nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas, agradeço você de coração por sempre estar aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal RimaSulo HD. E o importante é nunca desistir, então se inscreva no canal e deixe nos comentários sugestões de temas e MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal rapaziada, tamo junto, é nóis, falou!